E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um videozinho bem diferente, olha só, olha quem tá aqui ó, é, o DJI SPV, tá até com o logotipinho aqui do Bora Voar, mas esse aqui não é nosso não, mas a gente tá aqui junto com o dono dele e a gente vai fazer aqui um voo pra vocês espetacular, vocês vão ver agora um voo noturno aqui no Pacaembu, vocês vão ver a qualidade da imagem disso aqui, que foi gravado em 1080, só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui com o nosso amigo e parceiro, Marcelo Jurado, que eu acho que ninguém conhece, né Marcelo? Ninguém conhece, eu tô com o nosso amigo César aqui, qual é o nome do seu canal César? Copdrone FPV, Copdrone FPV, olha lá, entra lá no canalzinho dele que vocês vão curtir os voozinhos dele, ele costuma voar a rei serzinha aqui com a gente aqui no Pacaembu também, e a gente aprendendo junto, né? E o voozinho vai ser da decolagem até o final no modo manual, né? Exatamente, é um voo no modo 100% manual. 100% manual, beleza? Fique aí então. Galera, esse aqui é o Valmir, é mais uma pessoa que vai acompanhar a gente aqui, e aí Valmir, tudo bem? Tudo bem. O Valmir é uma pessoa também que é assim, altamente se especialista em eletrônica, essas coisas aqui, mexe com o negócio de sinal, de antena, de rádio, enfim, ele entende muito disso. Qual a tua experiência e qual vai ser, qual é a tua, o que você pode me falar na realidade sobre esse drone? Nossa, fantástica. Eu acompanhei os treinos, o teste do Marcelo, e realmente no modo normal, estabilizado, realmente eu notei que ele não ia ficar com esse drone. A partir do momento que ele usou o modo manual, sorriso foi de orelha a orelha, sensacional. E eu acompanho muitos voos dele, e olha, perfeito, cara, muito bom mesmo, Marcão. Vamos ver então esse voo dele, né? Vamos lá. Todo mundo louco pra ver esse voo. É isso aí. Bora lá, galera. Vamos lá. E aí, chegamos aqui com o Marcelo, ó. Marcelo Zanotti, é ele que é o dono daquele, lindo, daquele bora-voa, né, Marcelo? Muito obrigado pela homenagem, viu? E ele que vai fazer esse voo no outono pra gente aqui. Vocês vão ver que voo que ele fez, né, Marcelo? Show de bola, você é louco, maravilhoso. O que você achou, Marcelo, desse drone? Cara, tem gente que fala que é racer, tem gente que fala que não é racer. Eu, na minha opinião, é um racer. É um racer em todos os sentidos? Em todos os sentidos, basta ter coragem, né, de arriscar, né? O problema é esse. Tá, é um drone que você consegue fazer flip, você consegue... Consegue fazer qualquer manobra com ele. E você consegue fazer exatamente tudo aquilo que um racer normal faz? Principalmente se tiver desapego, porque a resposta dele é diferenciada. É questão de você acostumar com o drone. A partir do momento que você acostumou com o timer dele, acabou o problema. Entendi. O que você classifica como diferenciado? Cara, é que assim, Marcão, cada um tem um estilo de voo. Eu, por exemplo, não sou chegado em manobra. Eu gosto de velocidade. Ele me atendeu. Porque ele me dá segurança nas curvas. E o lance de você poder abusar de distância, de altura, dele perder e voltar, entendeu? Se bem que até agora eu não perdi nenhuma vez, né? Mas é a segurança que ele passa, cara. Me surpreendeu. Até eu ter voado no manual, eu não havia gostado do equipamento. Entendeu? O esporte e o modo normal, pra mim, não me agradou, sabe? Porque ele ainda é meio robótico. Ainda é um voo assistido. No caso que a gente voou agora, que vai fazer agora no modo manual, que eu já voei outras vezes, mudou totalmente o meu conceito em relação a ele. É outro equipamento. Ao ponto de eu substituir os meus 5 polegadas de ficar com ele e pra poder fazer um voo um pouco mais longo, com segurança, entendeu? Como eu não gosto de manobra, eu gosto mais de, tipo, explorar lugares, né? Com as máquinas normais, dá medo. Porque o GPS a gente não pode, como é que fala? A gente não pode confiar 100%. Ele, pelo menos, a gente tem uma bagagem por trás, né? A D já tá aí. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Bom, tanto era marchando com o CM, vendei ele, né? Aí ele resolveu desistir, né? Tava vendido, eu falei pra ele, o que vai determinar se eu vou vender ou não vai ser o voo manual. Aí ferrou. Mudou totalmente. Dancei. Bom, gente, galera, só pra vocês entenderem, tá? Aqui no Paqueibu, olha só como é que tá, gente. Vazio, tá? Totalmente seguro aqui. A gente vai fazer um voozinho totalmente seguro. Paqueibu totalmente vazio. Beleza? E bora pro voo do Marcelo. E aí A gente vai fazer um voo. E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ixi Maria, tem bateria pra caramba ainda? Tem, tem E ele não tá forçando, né? Ele tá fazendo um voo manual sem forçar Ele vai fazer um teste É um teste O ângulo de inclinação da câmera tá no médio Tá no médio Isso E se você tá conseguindo chegar mais ou menos Uma velocidade de quanto mais ou menos, Marcelo? Dá pra ter uma ideia, não? Ele tá dando 22 metros por segundo 22 metros por segundo É isso Só vem ele Ó As imagens devem estar top, hein, meu? É As imagens a gente vai Intercalar Intercalar com as imagens do vídeo, né? O vídeo tá grande na tela aqui A gente tá pequenininho aqui Até porque o Aosmozinho aqui tá pra lá e pra cá precisando acompanhar o dono, né? Top, hein, meu? É Pela cara de sorriso Pelo sorriso do Marcelo aqui O negócio deve tá top mesmo Tá na mão, Marcelo? Perfeito Tá perfeito É A imagem tá meio amarelada lá bem ele Tá dando pra ouvir ele Eu achei ele bem silencioso, né? Olha Essa imagem tá gravada nessa aí 80 km por hora 80 km por hora Passou 20 24 metros por segundo, né, Marcelo? Isso 80 km por hora Show Aqui eu já tô dando 25 Olha Olha ele passando aqui Parece um avião, né? Parece um avião, né? Parece um avião, né? Eu não tô achando ele tão barulhento Não, ele é silencioso, cara Perto dos racers que a gente voa aqui Muito silencioso mesmo E você? O César aqui tá acostumado sempre a pilotar os racers aqui e tudo mais É O que que você tá achando aí? Eu tô ficando surpreso com a máquina, viu? É uma máquina que... Que faz uma... Uma pilotagem híbrida, né? E agora é um voozinho com um pouco mais de emoção É, né? Um voozinho com mais emoção? Na calçada Vai lá, vai lá Na calçada? Vai lá Olha lá Bem FPV mesmo, né, Marcelo? É É Tá gravando Tá gravando, né? Ok Um metro do chão Esse é um voozinho com mais emoção Esse é o FPV em modo manual com o drone FPV da DJI Isso Você troca esse drone agora, Marcelo? Não dá, hein? Não dá, hein? Você não vai me vender mesmo? Não Não, ela desistiu Já viram algum cara desistir da venda? Marcelo Desistiu da venda, hein? Desistiu da venda Isso porque o Marcelo trabalha com isso Ele trabalha com isso Ele vende? Ele vende, né? O Marcão tá mó feliz aqui que ia ficar com o drone Você viu como é que é? Uma experiência única, né? Não é não? Uma experiência única A tecnologia embarcada desse equipamento é uma coisa fantástica É, né? Não, e esse voo, Marcelo? Você já viu esse voo 100% de forma manual ou não? Não, então Nesse jeito Até agora Eu não vi Ninguém fazendo um voo manual Totalmente manual, assim, né? Saindo do chão e pousando Então aqui é Saindo do chão e pousando A gente vai ver aqui o tempo, né? O tempo de duração da bateria E ver a imagem, né? Noturna Exatamente A imagem noturna E nós estamos gravando em 1080, é isso, né, Marcelo? 1080 com 60 frames 1080 com 60 frames, né? E a gente conversando com o Marcelo aqui Eu tô atrapalhando o voo dele aqui, né, Marcelo? Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, ele passou agora Nossa, agora a câmera até tremeu aqui, né? Sai igual uma estrela ali, né? Tenta fazer o mesmo voo lá, Marcelo? Tenta fazer o mesmo voo lá, Marcelo? Pra você ir Olha ali Lá em cima do que foi É, vamos ver se a gente consegue captar aqui Olha a emoção, ó Olha isso Quase igual um foguete, né? E você vê, parece que é suave, né? A gente sente quem tá vendo aqui O voo aqui de fora É bem suave, né? Mas tá mesmo Então, o que que é o suave? Marcelo, define pra gente o que é o suave Cara, precisão, né? Olha lá Ele é muito, muito preciso, cara Isso que a câmera dele tá no meio, né, Marcelo? Tá no meio Ele não tá Ele não tá Se você colocar a câmera Aumentar o ângulo dela A velocidade vai aumentar também, né? Então está sendo feito um voo com a câmera no meio E automaticamente também a precisão, né? Porque quanto mais tracionar os quatro motores Maior a precisão dele, né? Sim E essa média desse voo tá sendo em 80 km por hora, mais ou menos Mais ou menos Tem uma hora que dá mais, né? E ele passando Quantos minutos de voo? Quantos minutos de voo? Até agora deu nove Nove, então, vai lá E a bateria, Marcelo, como é que tá? Trinta e sete Trinta e sete por cento de bateria com nove minutos Olha ele chegando aqui, ó Fazer o primeiro pouso no manual, hein? Olha lá, hein? Primeiro que ele tá fazendo, inclusive, hein? Primeiro pouso, hein? Vamos ver o primeiro pouso no modo manual Você tá me sacaneando, né, Marcelo? Você tá me sacaneando, né, Marcelo? E aí, Marcelo? Beleza Top o voo, hein? Top o voo foi um sucesso Gostei muito do voo, cara E aí, Marcelo? Show de bola, show de bola O que você tem a falar desse voo aí? E quais as suas recomendações finais aí com relação a isso? Cara, em relação ao voo não tem muito o que falar As imagens vão mostrar, né? Cara, que ele é muito liso e muito na mão A única observação minha seria em relação ao pouso Pousei no modo manual, mas eu não aconselho Porque se você der uma batidinha Eu acredito que ele vai dar uma repicada pelo fato de estar no modo manual Porque os racers, os normais que a gente voa Eles, quando você pousa no modo com o Air Mode habilitado Ele tende a dar uma repicada Porque é uma correção que ele faz na marcha lenta dos motores Seria isso Então, eu não quero correr o risco com o equipamento desse valor Entendeu? E também preservar, né? E até por questões de segurança também, né, Marcelo? E também não tem necessidade, cara Decoa no modo manual, voa à vontade Pode fazer manobra, sem problema nenhum Na hora de pousar, aperta um botãozinho Ele vai entrar no modo ou esporte ou no modo normal Você pousa com segurança Preservando segurança E o equipamento, né, cara? Pra não quebrar, né? De bobeira, né? E é um racer, né, Gordinho? Ah, na minha opinião é um racer sim, cara É isso aí Lógico, não se compara com um racer que o pessoal faz circuito Não é pra isso Mas ele é um drone que pra quem gosta de voar rápido e fazer manobra Com segurança, fantástico É isso aí Bom, obrigado Marcelo pela participação aí Obrigado, Marcelo Parabéns pelo teu voo, Marcelo Foi legal, foi top Valmir, obrigado Alô, Marquão Cezão, obrigado E aí, galera, qual é o recado aí? Curta o canal Se inscreva no canal Senta o dedo no like E ativa o sininho E... Fui! E aí, tchau, 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 tchau E aí, tchau, tchau! Obrigado.